Um adolescente de apenas 16 anos, acusado de muitas coisas, de assalto, de roubos, de furtos. E o modo operante dele era muito engraçado. Ele pegava um facão, a vítima estava em algum lugar, ele com o facão pedia dinheiro e tinha que dar de todo jeito. Nesse final de semana, na cidade de Alhambra, morreu, desapareceu e depois foi encontrado morto com um rapaz chamado Latinha, conhecido como Latinha. Ele olhava carro, lavava carro e foi encontrado morto no final de semana, do domingo para segunda-feira. E esse jovem de apenas 16 anos também está sendo acusado desse crime. Hoje, ele até tentou matar o próprio irmão. Ele saiu de casa com um facão e tinha um agricultor também com um facão, cortando cana. Aqui, em uma das propriedades aqui em Alhambra. E ele, naquele modo operante dele, de forçar a pessoa a dar dinheiro a ele, pegou o facão que estava com ele e pediu o dinheiro desse agricultor. O agricultor não contou a conversa. Estava cortando a cana, deixou de cortar a cana e deu duas facas usadas no adolescente. A polícia militar foi acionada, trouxe aqui para cá, aqui para a delegacia de Alhambra, o adolescente de apenas 16 anos. Como é a história desse rapaz? Ele parece ter uma ficha meio grande, né? A informação de hoje é que ele procurou um rapaz pedindo dinheiro. Como essa pessoa se recusou, ele investiu com o facão para tentar matá-lo. Só que a vítima se esguivou e conseguiu acertá-lo, que também estava com o facão. Então, ele correu, a polícia militar foi acionada e ele foi apreendido. Aqui na delegacia nós tomamos conhecimento de que ele praticou vários assaltos, já foi apreendido por arma, a própria família já pagou o roubo dele, praticado por ele. Você é irmão dele? Foi ele que tentou contra a sua vida também, há alguns tempos atrás? Foi. É meio complicado. A gente não tem o que fazer, a gente chega a dar conselho, ele não quer receber, aí se trata, está num lugar desse. O pior é que eu saio do meu trabalho, uma hora dessa, sem tomar café, sem tomar banho, sem nada, suado. Mãe, riscado, morrer. Porque ele está riscado é isso. Perder a mãe, manda um cabo desse, que a gente dá conselho todos os dias e ele tem que comer a mãe. Ele não vai comer a mãe. A primeira vez, mãe saiu daqui por trauma, chegou no hospital e lhe leva para o trauma, senão morre. Já saiu hoje. Eu tive que tirar ela daqui e mandei o menino levar ela na viatura, para não ver a decepção. E o cabaí, ó. Conselho, conselho, não falta. Agora, você vê, mãe foi uma pessoa que me criou, que nem aqueles burrinhos, está entendendo? Que eu tive que desaparecer de casa, eu não aguentei, desapareci de casa até São Paulo. Quando eu voltei foi com a idade maior e estou aqui até hoje. Ainda ontem, a gente estava com um problema dentro de casa, eu dizendo, olha, tem dois inimigos dentro de Alhanda. Um se chama você e o outro se chama Mané de Corminha. Mané de Corminha é meu inimigo, mas nunca puxou a arma para mim, ele saiu e puxou a arma para mim. E levou sorte não morrer. Levou sorte, porque o cara, olha, não existe o brabo, o brabo pode ser brabo como for, mas tem outro para ser mais do que ele. Quem vai fazer, não vai dizer assim, eu vou fazer não, vai. Quem foi que disse isso? Ele chegou pedindo dinheiro a tu e com o facão foi assim? Pô, o que acontece dele é a puxa, só que eu não vou estar dando dinheiro a ninguém não, vou estar me matando para dar dinheiro a ninguém não. Estava trabalhando? Estava tomando coagulado, mas temos dinheiro, temos dinheiro, né? O bicho vem pedir dinheiro o cara aí, querendo coagulado a puxa, mas não é assim não, vem pedir a pessoa errada. Aí o bicho dançou. É. Ele chegou com o facão, foi isso? Foi, ele com o facão eu estava com outro, aí ele dando uma faca usando e me errou, aí o azar foi dele, aí eu dei um que pegou nele, aí depois dei outro. Aí essa hora que ele correu, isso aí ele testificado. O que foi que houve aí? Ah, ele está dizendo aí, ele está dizendo que eu fui pegar, assaltar ele, venzei assaltar, né, que ele está dizendo aí, eu não fiz nada disso não. Ele aí que queria me matar, tem que encontrar eu aí, pega o facão, eu tiro minha decisão aí, para ele tentar me ir, pega aí. O facão era dele? O facão era dele, ó. O facão era dele, ele queria me matar. Você não queria dinheiro dele, não? Eu não queria dinheiro, não, porque eu ando com dinheiro no bolso de trabalho, não preciso de merda dos outros, não, mexeria dos outros, não. E essa história do Latinha que morreu, tu teve participação na história? Teve, não. Nada a ver? Nada a ver, não, isso aí está botando para cima de mim aí, o cara foi meio escunhado, nunca tive nada contra o cara, eu vou estar matando os outros, o besteiro é o quê? Agora, para a gente encerrar, tem, irmão, cara, o cara trabalhador, tu puxou o revólver para ele, queria matar, o que foi que houve? Porque, antes de sair, ele pegou, jogou meu negócio aí, puxou a faca para mim, correu atrás de mim com a força. Irmão? Ele aí, não deixa eu mentir aí, não deixa eu mentir, não, porque ele está lá que foi atrás da força aí, depois eu não pude fazer o quê, ele vai correr atrás da força comigo, eu não vou me armar, não, hein? Você é viciado em alguma coisa? Não. Em craque, maconha, alguma coisa, não? Isso, não. Mas roube e assalta, tranquilo. Já roubei, mas aí eu não estou fazendo isso, não, porque quando eu fui dentro daqui, eu saí daqui, não estava roubando, e estava com essa coisa, mas não. E agora, fazer o quê? Tá, se eu for preso, eu vou meter a minha mão de sobreviver lá dentro, né? Tem como sobreviver lá dentro? Tem, não, por quê? Não, estou perguntando, será que tem? Tem. E... Sua mãe, o que é que você está pensando agora? Sua mãe, como é que ela está na situação dessa? Tá, não sei não, hein? Você se arrepende de alguma coisa? Tá, se arrepender de quê? Se o cara tentou contra a minha vida, eu vou se arrepender. Você continua dizendo que ele quem tentou contra a sua? Sim, foi, irmão. Na verdade, foi essa. Não foi que cheguei com arma pra botão em cima dele, pedindo dinheiro, não é quando pensamos de mexerir os outros, não. Não foi que cheguei com arma pra botão em cima dele, né?